Temporal que aconteceu no final da noite desta segunda-feira, dia 9 de novembro, causou prejuízos em várias partes da cidade de Iporá. Foram várias árvores que caíram, telhados arrancados. Um exemplo de prejuízo foi no setor Novo Horizonte. Um galpão da prefeitura, que é utilizado por quatro confecções, teve o telhado arrancado. Vários maquinários foram molhados pela chuva. Val Suir, que é proprietário de uma das confecções, fala sobre os prejuízos com o telhado arrancado. Pois é, pessoal. Nós estamos aqui mostrando o estrago da chuva de ontem. Eu estava em São Luís, no horário que aconteceu esse vento aqui. Eu estava vindo com material também da empresa de São Luís. A hora que eu cheguei aqui, eu deparei por esse estrado, por volta das 10 horas da noite. Cheguei para colocar as peças aqui, não teve como colocar, teve que tirar. Então, esse efeito aqui aconteceu por essa chuva de ontem. Val Suir espera uma conversa com a prefeitura para decidir o que fazer. E é um prédio da prefeitura. Agora a gente vai sentar, conversar com o pessoal da prefeitura, para ver o que a gente vai resolver com isso aqui. E hoje, as quatro confecções que funcionam aqui estão todas paradas, sem produzir devido ao estrado. Mas isso também é um efeito da natureza, né? A gente entende isso aí. Vamos ver como se resolve isso aí. Deus abençoe que dê tudo certo. Deus abençoe que dê tudo certo.